É o maior mercado de armas do Paquistão A fronteira entre Afeganistão e Paquistão, 10 minutos antes da polícia tribal chegar a nossa equipe Esta zona é chamada de Trouble Area, literalmente uma zona problemática As leis oficiais do Paquistão não se aplicam aqui Aqui tem um mercado que vende tudo o que é proibido de vender no mundo comum Embora a primeira vista pareça uma feira normal Com os caminhões sinistros na entrada, na rua, bem em cima de scooters, eles vendem alguns vegetais Até agora, nada interessante Mas olha aqui, estão pepinos, algumas ervilhas, balança antiga E atrás desse balcão tem uma placa grande A Asia Arms Store e números de telefone até tem WhatsApp Assim que entramos neste mercado, começamos a ser vigiados Cinco minutos depois, dois homens de roupas pretas bloqueiam a entrada Um está negociando, mas o segundo está fechando a descarga Obviamente, se preparando para um conflito No ombro, uma Kalashenikov, que ele está ajustando toda hora Pelo que entendi, estamos sendo expulsos De que estão falando? Dizem que é preciso autorização para vir aqui Não pode entrar sem permissão Falaram que não pode Pessoal, hoje vou mostrar para vocês como funcionam as fábricas de armas no Paquistão Vamos para a zona tribal Um lugar que não é controlado pelas autoridades Hoje, estamos com Alexander Pototsky Meu amigo, um repórter muito bacana que percorreu a metade do mundo O meu nome é Alex Pototsky Sou um repórter nômade E agora estou no Paquistão Fazendo matérias especificamente para o canal Adilson está aqui Música 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 Ainda não é inscrito no canal? A Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever Faça isso agora mesmo Faça isso agora mesmo Sim, sim Obrigado, agora podemos continuar Música Música O nosso objetivo é chegar aqui É a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão Um dos lugares mais perigosos do planeta E não é um nome e clickbait Foi assim que dizia o presidente dos Estados Unidos Quando Obama era presidente, ele chamou esse lugar de lugar mais perigoso do mundo Para os cidadãos americanos, a área tribal na fronteira do Paquistão e do Afeganistão É o lugar mais perigoso da Terra Mas você entende, né? Que para esses caras, americano, francês, russo é tudo igual Então jornalistas e blogueiros não vêm aqui nunca Um estrangeiro ainda por cima com uma câmera Se torna automaticamente um alvo para terroristas Música É impossível comprar passagem para Pechawar com antecedência Então chegamos mais ou menos uma hora Até um pouco menos, antes da partida do trem Para comprar esses tickets agora E aqui na estação nós encontramos com o Irchat Ele é tradutor, mas isso não é o mais importante O mais importante é que ele conhece pessoas que podem ajudar a entrar na zona tribal É assim que se chama a parte fronteiriça do Paquistão É claro que não temos garantias que vamos conseguir entrar lá É um lugar onde produzem e vendem armas e substâncias proibidas E pessoas estranhas não são bem-vindas lá Queríamos comprar as melhores passagens de trem no vagão com ar-condicionado Mas infelizmente elas já foram esgotadas E eu nem entendo como eles conseguiram fazer isso Levando em consideração que as passagens não se vendem com antecedência Na entrada do prédio da estação bloqueio os antitanques enrolados com arame farpado Mas a entrada no próprio prédio é livre Sem detectores de metais e scanners A estação é de um tamanho incrível Mas tem aparência muito típica Aqui tem uma barraquinha com várias coisas Além de cola e batata frita Vendem panos para limpar o suor E também leques de plástico No alto-falante, em vez da frase comum O trem sai da plataforma número 2 Se ouve oração Aqui mesmo O estacionamento de carrinhos onde colocam caixas em 5 níveis 3 pessoas puxam os carrinhos porque uma pessoa não consegue nem movê-lo do lugar O trem ainda não chegou Mas os moradores locais gostam de serem filmados Estes meninos ficaram parados Parece que nem estão respirando E esses dois viram que eu estava filmando Viraram e foram na minha direção Olhem para isto Se afastaram de propósito Pararam Um está ajustando o bigode e ficam posando Pronto, está chegando o nosso trem 15 minutos atrasado Ou 45 minutos atrasado Porque tinha que chegar a 7 e meia As pessoas se debruçam Saltam para fora e para dentro do trem em movimento Pelo que eu entendi O mais importante aqui é conseguir entrar E só depois encontrar lugares É uma bagunça total Lá na Rússia, quando você vai de trem Tem sempre cobrador que verifica os documentos Verifica bilhetes E só depois te deixa entrar Parece que aqui não tem nada disso Todo mundo só está tentando entrar no trem Imagine o pior trem que você já viu E multiplique por dois Este é o trem daqui Onde você vai ter que passar a noite toda Finalmente achei um cantinho livre Mas de repente um cara aparece do nada E diz que ele é que está sentado aqui Então você tem que continuar procurando E eles ainda pagam as luzes Que horror Não tem luz Não tem ar Não tem ventilador Não tem porra nenhuma Não se sabe para onde ir e o que fazer Acho que não dá nem para me ver No final descobri que não tinha mais vaga no trem Mas vai ter daqui a algumas horas Quando as pessoas saírem Então achei o melhor lugar nesse trem Uma maravilha A diferença entre os trens paquistaneses E os nossos É que aqui não tem Nenhuma regras de segurança Você pode abrir a porta E ficar assim De pernas para fora Só observando a estrada Com essa brisa refrescante Batendo na sua cara Tenho vizinhos aqui Tenho vizinhos aqui Agora vou explicar por que decidimos entrar nessa região A área tribal do Paquistão é um sonho de qualquer jornalista repórter Daha Adanhel A região fronteiriça do distrito de Kohat É conhecida por seus mercados Onde se vende uma grande variedade de armas Se pode comprar quase tudo De uma pistola a uma arma antiaérea A coisa que derruba aviões Ao longo das fronteiras da região Tem postos de controle Com militares paquistaneses Que verificam todos os carros estrangeiros Não são permitidos O território por trás desses postos de controle É controlado pela chamada polícia tribal Que apenas formalmente é submetida ao governo do Paquistão Mas na verdade Eles tem suas próprias regras e ordens aqui Qualquer estrangeiro com uma câmera aqui Será preso E levado para a delegacia como dizem Para sua própria segurança O máximo para onde os estrangeiros podem chegar É a cidade de Peshawah O último foco de civilização antes da zona tribal A propósito Outra ameaça dessa zona do Paquistão São os talibãs Deixe lembrar É um grupo terrorista Que pode sequestrar um estrangeiro na rua mesmo Para exigir um resgate Ou simplesmente se divertir Já estamos em Peshawah Acordei a cerca de meia hora Estava descansando depois do trem E agora estamos indo diretamente para o mercado de armas Na chegada A nossa equipe foi recebida pelo rapaz local Idjaz Ele estudou na Rússia e até fala um pouco de russo Mas vamos falar sobre ele um pouco mais tarde Agora é muito mais importante o nosso próximo encontro Com o irmão dele Ou seja, vamos nos encontrar com parentes de Idjaz Que trabalham com armas O taxista para na zona periférica da cidade Aqui já nos estão esperando E agora vamos mudar para outro carro O lendário Toyota Land Cruiser 80 Nossa, fantástico Eu mesmo ainda não faço a mínima ideia para onde e como estamos indo Mas tenho certeza absoluta de que será muito interessante No início, nada extraordinário Parece uma zona industrial Este tubo é uma fábrica de tijolos No fundo vendem portões e portas Caminhões que parecem asa delta Com muita coisa em cima Primeiro posto de controle Temos que esconder a câmera Então, acabamos de passar por um posto de controle E temos que passar por esses postos de controle Desligando a câmera e fazendo essa cara de pau Porque, bem, estou passando por militares Que sabem que eu não devia estar aqui Alex, esconde Sim, estou escondendo a câmera Ele disse que eu era pastor Um dos militares tentou nos impedir Mas o nosso motorista disse que eu era pastor Na verdade, pareço mesmo um pastor Os pastós, assim, são chamados os habitantes das tribos locais E a produção de armas, assim como o seu porte É sua tradição nacional Todos têm armas aqui e muito E quanto exatamente ninguém pode dizer Oficialmente, a população do país tem 6 milhões de armas Mas não oficialmente, 44 milhões Um quarto da população do Paquistão Para que não tenha mais perguntas Saímos da estrada principal E depois, o Alex capotou Pessoal, no meu canal vocês encontram muitos vídeos interessantes Acessem meu canal e aproveitem Isso é muito engraçado E você provavelmente nem vai acreditar Mas eu dormi e acabei perdendo tudo Já não estamos em Peixauar Já estamos na zona de Plescon Aquela área, ou seja, atravessamos a fronteira Onde os estrangeiros já não são permitidos E agora vamos não só para o mercado de armas Vamos a Dahr-Ardam-Hel É o mercado lendário de armas Do qual a produção de armas começou Tá vendo aquelas montanhas? Então, lá atrás já começa o território do Afeganistão Como você sabe, em 2021 o Talibã tomou o poder lá Então o exército norte-americano deixou o país com urgência E as pessoas que cooperavam com os americanos Agarravam o chassi dos aviões Para não cair nas mãos do Talibã O Talibã é um movimento radical e terrorista islâmico Que é proibido em muitos países do mundo Incluindo a Rússia Então, esse movimento nasceu aqui E os talibãs aqui ainda representam um enorme perigo Para os moradores locais E nem se fala dos repórteres do exterior Também quero dizer que aqui é muito lindo Há montanhas verdes muito bonitas Até agora nem acredito Literalmente tô chocado Dormi, acordei Bem-vindo à área tribal Não tenho nem palavras A propósito, até agora o Alex tentou entrar Nesta zona das tribos três vezes E toda vez foi barrado Começamos com esse bazar É uma feira de armas É Daha Adamhel Monte de Daha Adamhel e o bazar das armas Sim, sim Chegamos a esse lendário mercado de armas Até agora parece uma feira qualquer Ou seja, eles vendem bananas Vendem roupas Mas agora vamos ver por que este bazar é tão famoso Não consigo acreditar Absolutamente todas essas pessoas De uma forma ou de outra São ligadas a um negócio de armas Então, é claro À primeira vista É difícil dizer que estamos Em algum lugar especial do Paquistão Mas agora Acabamos de chegar a uma loja de armas Ou seja, por um lado Parece que é o Paquistão normal Mas na verdade É o Paquistão que está fechado para todos Eu até agora estou pensando E nem acredito que estou neste lugar lendário Estamos andando E aqui mesmo vendem armas Nos disseram que não podemos filmar Tudo bem Vamos continuar Aqui está outra loja E depois começaram os problemas Queríamos armas Pronto, o policial local nos trouxe Esta é a polícia tribal E este policial está obviamente pronto Para mostrar como sua Kalashnikov funciona Nos tranquiliza um pouco Que tem umas crianças do lado E a conversa em geral está bem tranquila Dizem que tem que ter uma autorização Aqui não pode mostrar Nem filmar estas lojas Porque é perigoso Ah, é perigoso Tudo bem E se não filmarmos Podemos dar uma volta? Ou seja, não pode nem andar sem autorização Hum, não pode sem autorização Estou muito surpreendido por estar aqui Não esperava que estivéssemos em um lugar como este Até consegui filmar um pouco Este é o policial que falou com a gente E nos explicou tudo de forma bastante clara Que não tem problemas no mercado Ele não tem problemas Mas o grande problema é o Talibã Que opera nas proximidades E naturalmente vem para este mercado Também compra armas Só para que saibam Aqui tem Talibã paquistanês E ainda não tomou o poder como no Afeganistão Mas está tentando E ele disse que se os Talibãs aparecessem quando estivéssemos aqui É ele que teria problemas Ou seja, vai ser um grande problema Ele vai ter problemas E nós teremos problemas também E ninguém precisa disso Por isso é só com autorização Sei lá, estou me sentindo em um filme de novo E depois tudo começa a desenrolar Como em um filme de espionagem Entramos no carro Saímos, nos certificamos De que não tem ninguém seguindo Então descobrimos que um verdadeiro barão das armas Está no mesmo carro com a gente É o motorista Este cara sorridente Vai nos levar agora para a sua fábrica Falando sério Há uma fábrica de armas Onde produzem munição Saímos da estrada principal E atravessamos alguns arbustos Então no meio do campo Há uma cerca de 3 metros E um portão com espinhos Se você gosta do que fazemos Pode apoiar a mim e a minha equipe Com doações no Patreon ou no Paypal Todos os links estão na descrição Então viemos a uma fábrica de armas Na área tribal do Paquistão Onde os estrangeiros não podem entrar Nem aparecer e nem falar sobre isso Ou seja, sem exagero São imagens únicas O gerador está fazendo barulho Não tem energia central Pólvora secando em cima das camas Uma Kalashnikov está na entrada E obviamente não está só de enfeite Preste atenção Dois carregadores estão amarrados Com uma fita adesiva Para que possa carregar mais rápido E aqui estão as balas Que são feitas aqui Toda esta fábrica é uma second hand de munições Tem um homem que está desmontando cartuchos antigos Munições antigas, já usadas E então eles vão fazer novos deles Ou seja, enchê-los com pólvora Inserir essas cápsulas E todas as outras coisas Em que um cartucho comum consiste A fábrica, como vimos, é muito pequena Caberia toda embaixo deste teto E aparentemente ainda Alguma outra produção aqui Nos proibiram de filmar estes equipamentos Por que não pode filmar o equipamento? O que tem? Não sei Produção secreta? Sim, sim E os barris? O que tem dentro dos barris? Nos barris? O que está nos barris? Não, não sei Só até aqui Pronto E isso não Tudo bem, não filma os barris Sim, sim, sim Sinceramente Tem um cheiro cáustico aqui De acetona ou algo assim Sei lá Bom, esses barris Acho que vocês entendem tudo, né? Não vou dizer em voz alta Aqui moram os trabalhadores Que produzem cartuchos Armas E não só, na verdade Na verdade foi um momento assustador A fábrica está localizada em uma zona cinzenta E não é por acaso Eles aqui produzem não só munições Mas também outras substâncias proibidas Simplesmente Não há outra razão para trabalhar aqui Porque em Peshawar A cidade da qual começamos Também existem muitas fábricas de armas E pessoas trabalham lá com licença E com permissão do estado Espera O que? Sim A produção artesanal de armas não é proibida aqui Armas sempre foram feitas aqui E em um momento O governo decidiu Tudo bem Deixe-os fazer Mas sob supervisão Assim podemos controlar o volume de armas Ou seja Vamos monitorar que tipo de arma foi vendida para quem E também cobrarmos impostos ao mesmo tempo Portanto, o governo começou a emitir licenças E atrair produtores da área tribal Para um único lugar Estamos nos aproximando A uma fábrica de armas em Peshawar Provavelmente a maior fábrica daqui Aqui mesmo tem cartazes que dizem Bem O nome de diferentes fábricas Fábricas artesanais Onde produzem Kalashnikov Pistolas TT Makarov Até as beretas italianas Mas as beretas italianas Naturalmente Serão feitas no Paquistão É importante entender, amigos Que todas as armas que fazem no Paquistão São falsas Lembram como na China antigamente faziam Abibas Dulce & Banana Prima E Naki O Paquistão hoje é a capital mundial Da contrafacção de armas Esta fábrica tem 150 anos É o negócio familiar que herdei dos meus antepassados A nossa família faz armas aqui mais tempo Do que o Paquistão existe Trabalhamos aqui legal O governo me deu licença Nós produzimos armas E depois prestamos relatórios ao Estado A quem e quanto vendemos Eu pago impostos E trabalho tranquilamente Ninguém me incomoda Estou feliz por trabalhar em Pechavar E as pessoas que estavam desempregadas Já trabalham aqui e recebem seu salário É o Harun Que parece ser a única pessoa no Paquistão A usar uma camisa branca europeia Para nossa entrevista Ele é um verdadeiro barão das armas E ele fala tranquilamente sobre o seu negócio Tenho clientes de várias cidades do Paquistão Índia Tenho bastante o suficiente Além disso Há muitas encomendas do exterior Especialmente da África Eu vendo minhas armas para a África do Sul Para Simbawe E outros países Para a Ásia E para a Europa também O que é a fábrica? São salas diferentes Onde estão os artesãos Que fazem pistolas Metralhadoras do zero Fazem cartuchos Aqui estamos agora Tem esses equipamentos Acho que aqui fazem os moldes especiais para pistolas Não tem nada automático Tudo é feito a mão Qualquer arma é uma construção Que se faz de diferentes peças E agora podemos ver como eles produzem uma das peças para esta pistola Então as peças que serão feitas nas máquinas São dadas aos funcionários que estão em outras salas Dentro um pátio espaçoso Embaixo um estacionamento com motos E no fundo salas sem portas Dezenas de salas Aqui no chão mesmo Homens sentados montando armas Eu sou o armeiro Tenho assistentes Então essa nossa sala em um mês pode fazer 35 pistolas De tudo Glocks TT soviético Agora eu tenho uma bereta em minhas mãos E não são brinquedos São pistolas de verdade Reais Tá testando o fecho E não tem nenhumas ferramentas especiais aqui Só alicate E alguns ferros espalhados junto com as peças das pistolas por todo lado Cada artesão tem sua própria opinião Você deve saber trabalhar bem com a lima E aprimorar suas habilidades cada dia E você também precisa saber trabalhar com um martelo Para que haja equilíbrio e força Claro que você precisa ter bons olhos Entendem né? Martelo e lima Algumas salas tem uma máquina para perfurar alguma coisa Não faço a mínima ideia Como nessas condições você pode fazer algo que funcione Primeiro é assim e depois vai ser assim Eles primeiro nos dão de metal Lingote Sim, sim Casco É disso que eles vão fazer isto Tá ouvindo? É lá que eles testam as armas que são fabricadas e compradas aqui Como eu disse Há uma regra aqui Verifique seu produto sem sair do local Ou seja Se comprou uma arma Comprou munições Por favor Tem uma sala especial onde você pode testá-la Experimentá-la Preste atenção às paredes Obviamente as armas são testadas não apenas em salas especiais Mas também aqui no local de trabalho E tem armas prontas por todo o que é lado Olha, caixas prontas para venda Abertas no chão Uma coisa que sempre me surpreende É que toda vez que me encontro com pessoas que produzem pistolas, metralhadoras, armas Ou seja, o que me surpreende é que são pessoas muito amigáveis, hospitaleiras Como podem ver, estão sempre sorrindo, brincando Ou seja, nenhuma agressão Ou seja, eles bem, podemos dizer que não correspondem ao estereótipo das pessoas que lidam com armas Se você não souber o que eles estão fazendo aqui Bem, na verdade parece uma fábrica bem comum Os caras tem intervalo Abriram o tapete no meio da sala Subiram nele com as mesmas roupas de trabalho Estão comendo E depois de comer Dá tempo para ficar mexendo no celular Mas não na sala do lado O almoço acabou Agora entramos na sala de pintura Onde pintam diferentes peças das pistolas Porque aqui as armas ainda podem ser feitas por encomenda E podem ser feitas da cor de ouro, preto ou até de rosa Ou seja, da cor que você quiser e imaginar Agora estas pistolas estão secando aqui depois da pintura Quanto as condições de trabalho são simplesmente horríveis Aqui o cara está pintando as peças com um pulverizador sem nenhuma proteção Ou seja, toda esta tinta fica nos seus pulmões Ao mesmo tempo, é incrível como todas as pistolas e metralhadoras são de alta qualidade Não dá para distinguir das originais Até diz Até diz COSAMS COISA Hardware Contactico USA Na verdade isso significa Made in Pakistan Na outra sala é um depósito de armas Tem tantas armas que não dá para ver as paredes Rifles e metralhadoras em fileiras É mais como um museu do que uma fábrica de armas Sei lá, acho que na época de três mosqueteiros Acho que eles usavam estas armas No Paquistão existe isso Que quando a polícia detém alguns terroristas ou barões da droga Tira suas armas E depois estas armas são leiloadas a estas fábricas E os artesãos as desmontam em peças e depois restauram e vendem Bem, como você pode ver aqui, todas as armas são muito antigas Desgastadas Esse rapaz que está sentado aqui, artesão principal É capaz de restaurar qualquer arma Qualquer um desses rifles do jeito que pode ser usado novamente E tem muitas crianças na fábrica, é claro, só meninos Vimos uma na escada, outro cozinhando alguma coisa Mas depois fomos para outra sala Este rapaz tem no máximo 12 anos Mas já está trabalhando junto com o pai montando arma O pai diz que ele vem aqui trabalhar depois da escola É claro que não tem nenhumas instituições educacionais especiais para armeiros aqui Enquanto o trabalho de armeiro no Paquistão é um dos mais bem pagos Então o conhecimento é transferido de pai para filho E assim por diante As pessoas vivem assim há séculos Tenho terra, uma casa, uma família, filhos, sou um homem de sorte Quando os meus filhos crescerem, vou trazê-los para cá Vou ensiná-los a fazer armas, passar todos os meus conhecimentos para eles O dono desta fábrica diz que ele cresceu nesta fábrica Pistolas e metralhadoras eram para ele em vez de brinquedos Todos os meus antepassados estavam envolvidos na produção de armas na área tribal Meu pai, meu avô e bisavô Os pastóis acham que armas são uma decoração para eles Não é para matar ninguém Os pastóis são muito hospitaleiros Ninguém aqui rouba Olha para o prédio de qualquer banco Não há segurança Pode estar com um milhão de dólares no bolso E ninguém vai te roubar Mas em cada casa tem arma Muitas armas E por favor fale para o mundo que os pastós são uma nação pacífica É um povo da paz, um povo hospitaleiro É claro que as armas feitas aqui perdem para as originais em qualidade Mas tem muita demanda Aqui está uma loja e do outro lado da rua a fábrica A cópia da Glock Austria Custa 100 dólares Enquanto a original custa a partir de 700 rubros russos 50 dólares Imagine só 250 reais por uma Tula Tokarev Na Rússia com esse dinheiro só se pode comprar uma de brinquedo E também por 250 reais você pode comprar uma espingada como essa E por 500 uma metralhadora híbrida Uma mistura de Kalashnikov e uma M16 americana De artesãos locais Esta é uma loja comum na rua Onde vão te servir um chá e vender qualquer tipo de arma O importante é que tenha licença Mas essa licença você pode obter em um dia E também é importante que o vendedor goste de você Eu verifico a pessoa antes de lhe vender uma arma Deve ter uma licença e além disso eu pergunto para que precisa de uma arma As vezes eu vejo que a pessoa é um ladrão ou um bandido ou um assassino Eu sinto isso e então eu falo para ele Não, não vou te vender a arma Não e ponto final É surpreendente que se essas pessoas não tivessem emprego com alta probabilidade Teriam pegado em armas e se juntado a algum talibã Mas agora eles tem trabalho Acontece que eles montam armas e graças a isso não as usam Pessoal, se gostaram desse vídeo compartilhem com seus amigos Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo Limbido até o próximo vídeo weighing 1... Abre a partir deilla Barra